Bom dia pessoal, estamos aqui ó, praia de Camburi, frente à ilha, beleza? Vamos aí, hoje tentar fazer uma pescaria aí, montamos dois conjuntos, montamos aqui uma uma Prime Caster, tubular e uma Cinete Tornado, 45 graus, 4 metros e 20 as duas e vamos aí, essa já é ponta híbrida, mais sensível pra gente ver aí se consegue ver aí a fisgada do peixe mais fácil, beleza? Aí a gente vai postar no nosso canal lá, pra o pessoal tá aí seguindo aí, beleza meus irmãos? Vamos passar aí as dicas, a iscagem, a onzol que a gente tá usando e vamos aí, se a gente der sorte nesse mazão bonito aí a gente vai mostrar pra vocês aí, depois que passamos aqui ó, pela fronte da caminha né, que a gente chama você dá uma amassadinha aqui na isca, tranquilo? Esse daqui já é um Maroseigo 10, eu tô botando os dois tamanhos pra gente testar como é que vai tá o peixe, beleza? Estamos usando aqui ó, o Maroseigo número 8, tranquilo? A gente vai fazer essa escada aqui ó De cima pra baixo Quantas voltas Deixando visível aí a ponta do anzol, beleza? Uma amassadada aqui, devagar Vamos esperar, vamos esperar, porque ali eu acho que já tem um peixinho também na outra, tá? Aqui ó, já tem um peixinho engarrado, ó a batida, ó a batida, olha a batida aí, olha a batida Vamos recolher aqui pra ver, hein? Bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Valeu, valeu. Valeu mesmo.